Me ajuda, pessoal. Pega o acidentado, que é o meu namorado, que é o homem que eu tô apaixonado. Depende, né? Eu ganho um salário e meio. Tu vai fazer a cobertura? Vou cobrir teu cofrinho, porque tá... Dando de pelo, parece um oriço vivo. Ah, por favor, Clóvis, faz isso por mim, cara. Ele tá acidentado. O médico socorrista falou que parece que precisa de um... de um maqueiro. Mas você sabe como é que eu vou saber quem é? Ele tava com uma camisa assim... Eu não me lembro se era na estrada. Eu não me lembro. A bermuda, a bermuda, não sei se era taquitel, não sei se era... Ai, será? Ai, era Gerson, não sei se era jeans. Oh, Tata, tu também não lembra nem da bermuda? Claro, eu fiquei focando no volume. Nossa, Tata... É? Vai, Clóvis! Ai, que homem lento! Calma, calma, eu vou encontrar. Amor de Deus, e agora? Como é que você parece falando que o homem é o homem da sua vida se você nem conhece direito o homem? Nossa, mas o que eu vi de volume, eu vi que dava pra usar a vida inteira, né? Tenta se acalmar! Não dá, Marisa! Você faz tão gosto, coisinha! Eu não sei! Calma, calma, calma. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Ai, 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 ai! Eu não quero nem ver. O socorrista mandou direto pro trauma. Eu não quero nem olhar. Ele tá bem. Ele tá bem, fala pra mim. Que exagero! Não é pra isso tudo, não. Ele tá nem um pouquinho machucado. Só um pouquinho. Eu já vi coisa muito pior do que isso. Eu sou um homem do mato. Não é não, Marisinha? Ah, é mesmo? Que pra enfrentar o matagal da Marisinha, ela não repelou. Que que tá falando de mim aí, ô safá? Olha aqui! Tu me respeita, hein? Que eu sou uma mulher direita! Eu também sou direita, mas é que eu já vi coisa torta e eu botei pra dentro. Ô Marisinha, vem cá! Tá fazendo o que? Propaganda de cópia descartável? De cópia descartável? Isso aqui é pra colher exame, minha filha, que a gente tá sem. Aqui, ó. Tô postando uma foto do Insta. Quero lançar uma nova hashtag. Hashtag meu lado enfermeira. Eu só não sei que lado meu que é melhor. Se é esse ou se é esse? Seu lado melhor é o lado de fora. Porque tá todo mundo enlouquecendo aqui nesse hospital. Negócio do motoboff e aí você aí fazendo fotinho. Põe um filtro no teu bom senso, né amor? E tu fala direito comigo, hein Sassá. Teu homem tá vivo, tá lá na sala de tomografia. Tá desacordado, hein? Ai, me leva pra sala de tomografia. Acho que vou se desacordar. Acho que vou se desacordar. Calma, Fagenilson! É Sassá, tá? É Sassá! Ele estava sem capacete. E eu falo pra ele, na cabeça, proteção. Ouviu, colega? Na cabeça, proteção. Meu Deus do céu! Ele vai ter alta. O homem acabou de entrar, você quer que ele saia? Claro, se não tiver, entra e sai pra mim. Eu nem saio de casa. Olha só. Calma, tá? Agora, esse negócio de acidente, ele é realmente complicado. Porque, você veja, eu tive o calvo que eu via quieto de acidente. Eu não esperava. Não, nem fala isso. Meu Deus que se deu ceifar a vida dele antes dele botar um bonequinho aqui dentro. Tá, fica de olho, tá Sassá, que você pode desenvolver um estresse pós-traumático de acordo com a traumatologia, hein? Amorzinho, eu sou forte, tá? Eu sou mulher guerreira. É mesmo. É uma mulher guerreirona. É tão guerreirona que tu vai fazer a tua função. Porque hoje, nas caras, era tudo que passava o tregão aqui na enfermaria. Ai, tô vendo tudo... Ih, tá zoando minha cabeça. Uhum. Ai, ai, tá turvo. Eu não enxergo nada. Conta os dedos. Um. Tem um dedo aqui pra tu, ó. Nossa, mas... Palhaça, levanta daí. Então, vamos lá que eu vou te dar um copo de água com açúcar. Não, eu não quero água com açúcar. Eu vou beber esse cafezinho mesmo que já tá bom. Ai, esse café fraco que vocês usam, que sinceramente... Não, você tá enganado. Esse é bem forte, concentrado. Urina, já ouviu falar? Mãe! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O doutor Gildo já foi atender os pacientes? Já, ele já tá atendendo o motoboff do Sassá, tá? Então é o da direita. O da esquerda, né? Não. O da direita. Não, o da direita. Não, meu Deus do céu. Eu falei que era da esquerda, é o cara da esquerda. Eu falei isso pra Thaís. Isso é uma maluca, uma vagabunda. Ai, meu Deus do céu. Esquerda ou direita, rapaz? Eu vou te dizer uma coisa. Sai da frente, você é maluca. Gente, olha aqui. O doutor Agir tá furando o cara errado. Ah, agora foi. Eu vou lá, eu vou lá. O que que era? Meu marido tá por aí? Eu sei lá do seu marido. Não, deixa eu explicar pra senhora. É que a nossa TV quebrou, né? Aí a gente foi pra rua pra se distrair. A gente tava assistindo um acidente que tinha acontecido. Ele tem estômago fraco, passa mal, né? Vamos ver. Aí ele passou mal, ficou ruim. Aí eu saí, fui comprar uma água ali. Aqui eu voltei, ele sentava a Marlá e disseram que trouxeram ele pra cá. Ah, não, mas o seu marido sumiu. Da graças a Deus que ele sumiu. O meu, há 14 anos, eu mando ele embora, ele não vai. Paguei até táxi pra não correr o risco do ônibus passar direto. E ele não vai. Cacinha, gente, olha. Converse um pouquinho mais com a Marizinha, que ela tem ótimo. Como é que é o seu marido? Rapidinho, olha aqui. Abre tudo com o meu pesquisito, coisinho. Ai, meu Deus. Caís! Ai, que porra. Que susto. Tem maluco aqui. Que que é? Você trocou os pacientes. Troquei? Trocou. Troquei, Solana, troquei. Posso ter cometido um leve equívoco, que é muito comum na área da medicina. Solange, você sabia que uma a cada três enfermeiras cometem equívocos maiores do que esses? E não são pra nós. Tá bom, o telecurso? Tá ótimo, tá? Agora a senhora vai lá, vai falar com o seu agil, pra ele parar tudo, parar de furar quem tá furando, quem tá furando o cara errado, tá? Pelo jeito, o cara que desmaiou só, não teve nada demais. E a mulher dele tá ali, e eu tô... Olha, 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 olha... Solange... Eu só queria entender esse nervosismo, mas tô indo lá já. Eu também não sei o que eu tô nele falando, mas eu tô vendo... Calma! Solange... Calma! Eu tava lá dentro, hein? Eu cheguei, eu fiz uma peneirinha nele, que eu furei ele inteirinho, furei todinho mesmo. Ah, esse é o menor problema. Peraí, senhor. Aí no meio da furação ele virou pra mim e falou assim, não, não, não sou... Acordou. Do nada acordou, não sou eu acidentado, não sou eu. Aí eu falei, ele tá... É, é o trauma, né? Aí fui dele no sossega-leão... Ele só fez o quê? Sossega-leão. Chapou ele na hora. Então, doutor, é que existe uma possibilidade do paciente estar certo, entendeu? Aí o senhor atendeu o paciente errado, entendeu? Eu entendi, mas eu sou médico, eu não sou babalorixá. A faxina tá te esperando aqui, Sassá, tá? Só um pouquinho só, tô memorizando, só um pouquinho... É, como é que era o negócio que eu tô fazendo... O que tá acontecendo? Ai, que eu tinha guardado pra guardar o nome do exame, que eu juntei mamão com geografia... Mamografia, isso. Aí foi a coisa do... Aquela doença... Ai, eu esqueci... Aí eu botei o nome da minha vizinha, Cândida. Aí eu botei o verbo ia no passado. Ia-se, candidia-se. Tá. Peraí, não, peraí, Sassá. Eu não tô entendendo nada, Sassá. É só um chantiche que a temperatura tá num grau Celsius, tá? É grau Celsius, tá? É Celsius mesmo, que eu tô falando do meu ex-namorado, porque aquele ali eu lembro que é duro. Quando a minha vida tá dura, eu lembro do céu. Nossa. Ô, Sassá, mas vem cá, vem cá. Fala, fala, o que tá acontecendo? Ô, Sol. Já comunico que estou saindo do auxiliar de serviços gerais, hein? Já comunico, amor. Não. Tô saindo, hein, amor. Ó, amor. Não acredito. Mas você... Quer dizer que você foi demitido? Ó. O quê? Aqui, ó. Não te diz nada isso? Não, não entendi. Eu vou prestar concurso pra auxiliar de enfermagem, amor. Como assim? Concurso aqui do hospital, amor. Como assim? Como assim? O quê? Tu tá achando que esse corpo só desenvolve desejo e tesão nos homens? Não, senhora. Esse corpo tem formação técnica, amor. Ai, eu adorei. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Vamos lá, vamos lá. Ai, já vou começar a fazer um estágio já, tá? Por favor, temperatura, temperatura. 34.7. Deixa eu ver a pressão, deixa eu ver... Eita, que pressãozona! Chegou, eu fiquei impressionada, hein? Que isso, Sassá, surtou? Não, quem surtou são esses doentes, né? Os doentes com uma cara boa, com uma mão cheia de veia, com uma... Tão pervertido mesmo, pervertido. Eu nunca vi um negócio desse. Vai tomar um café pra se acalmar, vai? Eu não posso, Clóvis, que eu fiz clareamento dentário. Tudo que bate no meu dente dói. Ah, cheia. Cheia, cheia. Sai, 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 sai. Sai, sai, não. É Sassá, tá bom? Doutor Azildo. O que que é o... Doutor Azildo, eu precisava falar com o senhor. Bom dia. O Sassá não tá mais trabalhando na faxina porque ele foi fazer o concurso na enfermagem aqui do hospital. Então ele não tá mais pegando a vassoura, eu tô dando conta de tudo sozinho. Só que eu não tô aguentando. Eu tô exausta. O senhor entendeu? Você vai aprender a falar, né? Porque tu parece que tu tá participando de uma gincana. Tu tá sempre com um ovo na boca. É pra começar a corrida? A gente pode começar. Porque o meu saco tá no chão. É a corrida do saco? Vambora. Eu tô agindo. Eu tô agindo. Eu tô falando pro senhor. Eu tô precisando que o senhor entenda. Sem Sassá aqui, vai se tá pesado pra mim. Não, tá pesado pro teu marido. Que tu voltou das férias, tu voltou rechunchuda, tu tá parruda. Ô Solange, o Solange é uma cagada. O paciente vomitou o corredor inteiro, pô. Ela vai limpar. Mas eu... Mais serviço pra você. Tu não me dá com braços não, ô Cristo Redentor. De braços abertos sobre a Guanabara. Ô, coisinha, olha só. Tá nojento o banheiro, gente. Que que é isso? Nojenta tá na tua casa. Nojento é você. Tá te incomodando o banheirozinho. Tu pega o pano, se tu quiser, vai lá e tu limpa. Tu tá maluca de falar assim com a paciente, ô Marisa? Tu passa pra cá. Olha aqui. Tu tá incomodada, tu vai pro banheiro do shopping. Aí vai fazer selfie. Que vocês gostam sempre de fazer selfie. Ah, fazer a selfie, a selfie, a... Doutor Azildo. O que que é? Doutor Azildo, eu tô falando pro seu. Eu vou ter um pilipaque. Olha só, já tô falando enrolado. Ah, então tá normal. O senhor quer me pedir alguma coisa? Eu quero te pedir pra você me ligar lá pra se ensaçar. Pra mandar pra ele voltar, hein. Que essa menina não vai aguentar não, hein. E ele voltar pra onde? Pra ele voltar pro hospital, pro habitat dele, tá? Porque eu sei bem. Pra ele sair desse picadeiro, porque eu sei bem qual é o picadeiro que ele gosta. Eu sei bem. Ah, ô doutor Azildo. Coitadinho do Sassá. Deixa ele, vai. O que é coitadinho? Eu sei. Marizinha. Ai, meu Deus. Ô, Marizinha. Ô, Marizinha. Como é que você tá, meu anjo? Deixa eu tirar a sua pressão aqui. Ela tá com o serviço, né? Tá com o serviço e tá aí. Deitada sem fazer nada. O que importa é que eu tô viva, mas eu não sei até quando, doutor Marconelho. Porque o senhor veja, se eu morrer, coisinha, eu quero finir a assombração. Mas nem precisa morrer, que já é. Ó, ela precisa ficar em observação. Isso deve ter sido um pico de pressão. Um pico. Eu falei que era um pico. Essa menina não vai aguentar, não, hein? Quanto é que tá a pressão dela? 19 por 8. Caramba. Tá altíssima. Subiu pra caramba. Subiu. Já não basta uma em observação, não, pra tu ficar... Papelzinho, sulamita? Não, tudo bem, tudo bem. Olha aqui. Pode ir lá comunicar o... Sassá. Sassá. Pra ele voltar pro habitat dele, hein? Não, eu não tô conseguindo falar com ele, sabe? Só dá sem sinal. Então sinaliza ele que se ele não voltar, vai ele e a coleguinha dele de marmita pra rua, hein? Quem? A Marizinha? Não, você. Oi, doutor Marco Aurélio. Tudo bem com você? Ah, tá tudo bem. Eu só queria só poder pagar minhas dívidas e ter um médico pra poder chamar só de meu. É que eu tava dando uma olhadinha aqui nos seus exames, Sassá. Ah, não. Ah, não. Eu tô grávida. É meu? Aparece que você sabe porque não é fértil. Aí... Não, é sério. Porque ontem eu tava tomando banho e eu tava tomando uma ducha e eu senti... Eu fui fazer... Eu sempre faço. E é que eu senti o meu mamilo inchado com um pouco de colostro. Aí eu falei, tá igual a Kelly. Kelly? Kelly é o que? A colega que tá grávida? Não, a mecadela é poodle. Misturada pra vira lá. Saca, eu tava olhando aqui. O fluxo de enzimas hepáticas do seu sangue tá alterado. É seríssimo. Ai, doutor. Clóvis, leva o Sassá pra enfermaria. Não, não tem... Solange, liga pro familiar dele. Se o quadro dele evoluir, ele pode virar óbito. Não, gente. Ai, calma aí, Clóvis. Que pegada. Nossa, podia ir lá em casa e empurrar essa máquina. Vai fazer hora extra? Vai pagar. Pra que que eu ligo, Sassá? Liga pra minha tia! Pra minha tia! Meu Deus, meu Deus. Me paga aqueles 20 reais, tá ruim. A gente, pelo amor... Não adianta me sequestrar. Não adianta, eu não tenho. Eu vou me embora. Não, pera só um minutinho. Só um minutinho. Você já tá indo? Sim, eu tô indo resolver um problema de vazamento. Mas chama o encanador. É vazamento de nude. Que eu não paguei a pensão, espia é essa. Eu não paguei a pensão da mesma mulher, ela vazou o meu pequeno polegar. Se o senhor ainda tá com o clima, é pra piada? Piada é porque tu não me viu nu. É uma piadinha. Eu chamo o meu pênis de anedota. Solange, cadê os exames do Sassá? Cadê os exames do Sassá? Então, doutor Macaurelli, é que os exames do Sassá, eles estavam aqui, a Thaís... Eu acho que a Thaís acabou que... Ela acabou que perdeu. Perdeu? Como assim perdeu? Você tem noção da gravidade disso, Solange? Eu tô falando, eu vou processar. Eu vou processar a tipa merda. Olha aqui, já mandei o Sassá tomar o medicamento. Já mandei, já mandei. Mas o senhor viu os exames dele? Pra quê? Eu tenho 47 anos de carreira, porque é intuição já. Eu já trato doente na intuição. Você deu remédio sem ver o exame? Sim, sem ver o exame dele, sem ver o exame dele. Tá bom? É igual a minha ex-mulher, eu já vou na intuição. Eu já sabia que era corno. Tu acha mesmo que eu já vi ela com o professor de natação? Não, nunca vi. Mas eu sabia que se ele vinha de crau, ela tava indo de peito. E aí? E aí? Tu vai querer discutir? Tipo, a merda também chegou ontem. Ah, bunda magra. Sai da minha frente, tinhosa, na merda. Tá, Thaís. A gente vai precisar refazer os exames do Sassá. Ih, já apliquei o remédio, doutor. O garoto já tá lá cheio dos efeitos colaterais todos se coçando já. Como assim? Ah, minha filha, uma coçeta pro Sassá é bobagem. A gente já nasceu com coçeta no rabo. O que é isso? Maricinha? Segura! Segura! Dona! Dona! Por favor, como é que ele tá? Ô, dona, ele tá melhorando. É que o remédio é muito forte, então demora a fazer efeito. Ah, meu Deus do céu! Já tá chegando a hora do aniversário. Ah! Esse negócio é barra mesmo. Chegar no churrasco depois de todo mundo, quando tu chega as vacas já tudo comeu. Por isso que eu já saio comendo de casa. E, Maricinha? Se estiver com fome, vamos fazer uma boquinha, um palmito-pupunha, uma brachola... Ah, meu Deus! Uma brachola? Churros? O que você quiser? Um churros? Ô, doutor! Doutor, doutor Nathorelli. Mas você vai ficar bem, né? O Sassá vai ficar bem? Bom, eu não posso afirmar porque a gente tem que esperar o resultado dos novos exames. Mas não fica pra baixo não, viu, tia? A minha mãe já tá preparada pra receber de braços abertos... O que? Minha mãe, que é falecida. Vai receber ele bem, já vai arrumar um homem pra ele se recuperar. Tá arrasada. Calma. Célia, como é que você pode dizer que um homem vai morrer, o paciente vai morrer, se você nem médica é? Exatamente. Mas eu tô sabendo dos exames dele, né? Na verdade, ele não vai morrer, não. Eu... Ela tá associada, eu também vou deixar. Eu vi os exames. Sabe aquela dupla, aquelas duas meninas, que elas entrarem no hospital da merda? Elisabeth! 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 Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem suas... Sarvaca! Que isso? Toda vez que vocês estão aqui dentro da merda, cadê o exame que eu vi na mão de vocês? Cadê o exame que eu vi na mão da sua mão? Cadê? Nada de mais! Isso aqui é rara demais, sua sonça! Tudo, tudo! Aqui o exame, doutor Marco Aurélio. Ela é de massa todinha aqui com o hemoglobino. Falei! Aqui o colesterol foi GDBL. Olha, eu sinto muitíssimo. Tinha que roubar? Tinha que roubar? Pede desculpa. Pede desculpa. Devolve tudo e pede desculpa. Devolve tudo. Eu sinto muito. Tem mais? Eu tô aqui com vergonha. Meu estetoscópio, sua galinha! Sua galinha! Sinto muitíssimo. Me desculpa, me perdoa. Pra casa. Vai pra casa. Fazendo de louca. Fazendo de louca? Passando vergonha. Ah, meu desinfetante! Gente... O que aconteceu? Você acredita que eu tô pra ser despejada só? Como você sabe? Ai, eu tô muito nervosa de receber esse papel. Calma. Ai, gente... Ai, eu tô muito nervosa. Deixa eu falar. Calma, calma. Deixa eu ver. Espera aí. Aqui tá dizendo que se você não pagar o aluguel em dois dias, você vai ser despejado. Olha, parece que eu tô com uma pomba rola na minha cabeça, que eu tô toda cagada. Pera aí. Pelo amor de Deus. Eu não sei porque pomba rola é um animal que eu tenho a preço. Espera aí. Deixa eu te falar. O proprietário não pode fazer isso. Ele tem que primeiro entrar na justiça. E tu acha que em Caxias o pessoal faz justiça? Eles fazem justiça com a própria mão, né? Pelo amor de Deus. Pior que o Célio tem uma mão boa que eu gosto de ver ele fazer justiça. Não, sério. É. Ô, meu amigo. Ó. Eu tô com uma pena de você. Não precisa ter pena não, tá? Você pega a tua pena usando a tua fantasia da escola de samba, tá? Porque aqui no Rio eu sou salgueiro, em São Paulo eu sou tuiti. Mas esse ano eu desfilei na Rosa de Ouro, porque eu tive um caso com o Mestre Sala quando ele tava com a mão na minha porta-bandeira. Tá, mas e aí que você vai fazer o quê? Fazer o quê? Então, eu tive uma ideia, Sol. Tá. Eu vou ter que fazer uma rifa pra poder pagar esse aluguel. Eu não sei despejada, Sol. Rifa do quê? Uma rifa de perfume, olha isso, Sol. Deixa eu ver. Ai, é horrível achar as coisas na bolsa de mulher. Deixa eu ver. Nossa, ai, Sassá. Ó, gostei, hein? Deixa eu falar. Isso aqui não é pouca coisa, não. Ai, eu sou mulher de pouca coisa? É? Tá com essa cala aí? Seu talado não saiu? Saiu. Foi dar uma revolta com o emboleto, não voltou até agora. Ah, eu, hein? Para com essa mania de eu, hein, Marzinha. E compra pra mim, por favor, uma rifa. Mas é a rifa do quê? É a rifa do perfume, Marzinha, que eu ganhei da minha ex-patroa daqui, ó. É, ó. Ó, Marzinha, se ele não vender a rifa, ele vai ser despejado. Nem vem de querer se aboletar lá em casa, hein? Olha, Solange, a mãe do Tião tá lá, mas não sai nem com oração. E olha que a gente vive batendo boca. Tem que parar de bater boca e bater tambuca. Não sai. Pato isso, tá amarrado? Pelo amor de Deus, Marzinha, me ajuda. Compa pra mim, por favor, uma rifa. Sal! Sassá! Alô, choque de moço! É o salsichão! Vamos botar o salsichão pra dentro? Ai, eu até queria, só não tô com clima, sabe? Se fosse outra hora até que eu colocasse. Mas eu tô tão mal. Ó, aqui ó, a Marzinha já provou, já, hein? Eu provei, ó, super limpa. Eliane? Ah? Se o doutor ajudo te vier aqui vendendo essas coisas, ele vai me mandar, sei lá, pra sala de cirurgia. Pra vender lá dentro? Não, pra arrancar seu fígado. Ah... Aqui, Eliane, tu não quer aproveitar que tu tá vendendo salgado, ó, e comprar uma rifa de um perfume que é doce? Ah, Deus me livre, perfume doce é pior do que BRT lotado, me dá enjoo, isso que eu vendo é perfume, tá? Vou te mostrar aqui o perfume. Coloca aqui, vai ter que esfregar. Esfregar onde? Esfrega aqui, irmã. Isso, olha o cheiro, vai lá. Nossa, eu senti o cheiro daqui, né? Mas não é cítrico? Não, é de inveja. Sinceramente, né, Eliane? Não basta o salsichão agora que você tá querendo vender perfume, quer vender de tudo? Eu faço de tudo um pouco, meu amor. Eu também faço de tudo um pouco, meu amor. Eu também faço, meu amor. O senhor não gostaria de comprar rifa de um perfume? Eu vou comprar essa rifa, sim, pra ajudar no teu auxílio-desemprego. Ah! O quê? Quebrou. Agora vai vender perfume aqui... Ah, o perfume do tatá. Não dá nem gratuito. Ah, doutor Agildo, era pra passar a rifa pro menino. O galoto vai ser despejado. Ah! E continua nesse ato. Vai pra rua junto com ele, hein? Não, não, não. Vão os dois pra rua, hein? Tudo bem, doutor Agildo. Eu já parei, já parei, hein? A rua tá muito perigosa, né, Solange? É, é sim. Nossa, arrastão direto. É, ela em casa também tinha arrastão direto, sabia? Minha ex-mulher, ela fazia igual bandido em arrastão. A barraca armava e ela corria pra aproveitar. Eu acho uma graça. Bom dia ali! Bom dia, doutor Agildo. Chegou a pombinha, né? Por que pombinha? Porque eu sou fofa. Não, porque tá sempre voando e fazendo merda. Ô, doutor Agildo. O que que é, o Samiqueira? O senhor derramou esse perfume aí, espirrou em mim, e agora eu tô me coçando toda. O que que eu faço? Coça. Nossa, que merda. Olha que homem desumano. Eu vou te falar. Olha, tu não vai ficar falando comigo, Samiqueira? Não, eu tô falando mais nada, não. Eu sou o diretor desse hospital, hein? Agora, a faxineira quer... Ah, tá. Esse aqui bateu com a cabeça no carro. Olha aqui, quem vai bater boca com ele sou eu, se você pingar sangue no chão. Que eu acabei de passar pano, tá amor? Calma. Calma, ele não tem culpa de estar sangrando, não. Querida, a gente faz isso todo mês e nem por isso a gente não tem assiamento. Por favor. Nossa, se bem que agora olhando... Nossa. Olha, agora que eu fui avaliar o 4G, eu vi que tem uma banda lá. Deixa de ser galinha, ô sassá. E teu boy, já te esqueceu, é? É ruim de me esquecer, amor. Tá? Eu sou igual a pedra no rim, amor. Você pode até te expelir da minha vida. Agora, a dor tu nunca esquece. É? Então tá assim por quê? Tá carinhada? Tô chateada. Perdi 2 pessoas, né? Da família? Não, nem conheço. Como assim, sassá? Seguidor do Insta, Solange. Perdi 2 seguidores. Meu amor de Deus. Você sabe que perdeu 1 seguidor? Não, amor. Eu perdi 2. Eu tô cansada de ficar de 4. Sassá? Eu tô falando do Instagram que eu só tenho 4 seguidores. Não sai dessa marca. Mas eu tô trabalhando. Eu vou trabalhar assim pra ser famosa. É? Eu tô trabalhando com vazamento. Tá trabalhando de encanador agora? Não, vazamento de nude. Eu vazo 1 cada mês. Ah, tá explicado que tem pouco de seguidor, então. Olha aqui, amor. Fique sabendo que eu nu, eu sou muito linda, tá amor? Eu nu, eu fico parecendo com a Marizinha no final do mês. Ah, sassá, como? Durinho. Eu não acredito. Ele ainda tá aqui esperando? Amor, você não tem nem 2 minutos que esse menino tá aí. Aqui, a média, é 2 dias na fila esperando, querido. Você sabe? Quem é ele? Artista? Desculpa, você conhece o Eusébio? Que tá na enfermaria? Esse é o Eusébio. Esse é o Eusébio. Ele é artista. Ele tem 2 pontes de safena. Ele já operou o rim. Ele já tirou uma bacia. Ainda tem 2 discos de ouro, de platina. Tá na casa dele? Isso? Não, não sou ele que ele rompeu o ligamento. Ele botou 2 discos de platina. Ah, meu Deus. Peraí, peraí. Olha o creminho. Oi. Tô reconhecendo. Ele é famoso, sim. Ele é aquele ator que era casado com aquela mulher naquela novela que, na outra novela, aquela outra mulher fez a mãe dele. Não é? Oi, menino. Oi. Canhoto. Pua. Nossa, eu tô vendo músculo. Olha aqui. Vamos começar. Eu sou empresário dele. Ele está precisando de um médico. Ele acabou de sofrer um acidente de carro. E olha, a batida foi forte. Pode ver aqui. Agora que eu olhei pra ele que não deu uma batida forte. Foi? Batida forte. Não, aqui. Põe aqui. Eu tô falando da minha batida. Põe aqui no meu peito e põe. Você tá vendo? Você tá querendo tomar umas porradas? É isso? Aqui no meio do hospital. Tomar umas porradas? É isso mesmo, cara. Homofobia é crime, hein, amor? Amor! 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 Aquilo foi pra tu. Aquilo foi pra tu. É isso aí. Nossa, mas essa mancha deve estar encrostada, né? Tá esfregando aí há horas. É a tua sombra de ficar parada aqui, que tá parada aqui há horas. Geralmente, tudo ela se mete, tudo ela tem que se meter. É por isso que Deus tirou a bunda. A gente não adora, Deus tira a tua bunda. Faz uma foto aqui, colega. Faz uma foto meio com ele. Faz deitada, faz deitada, faz deitada. Faz mais duas, faz mais duas pra garantir. Agora chega. Olha que legenda que eu vou botar. Olha quem veio me visitar e ficou doente por mim. Agora, pronto, amor. Agora eu quero ver, amor. Você não vai bombar meu Insta mais do que Bruna Marquezine, amor. Não tem nem matéria, amor. Vou pegar meu seguidor, amor. Chorra! Chorra! Opa! Ih! Nossa, tá aí! Caramba! Procurei ele aberto! Não sabia! Ih, até perdi meu cabo. Tá aí contigo, meu cabo? Não. Caramba! Te procurei pra caramba! Fiquei lá limpando o corrimão sozinho! Aí tu esqueceu do corrimão, foi limpar o corrimão do Clóvis, né? Que isso, só veio maldade tudo, né? A gente é amigo, tava só de brincadeira. Agora, eu quero saber quem é que vai operar o meu cliente. Não, eu quero saber quem é você. Não, não. Disseram que ele precisa de uma cirurgia pra tirar os restos de caco de vida do rosto. Tá, e eu te pergunto quem é você? Eu vou responder, senhor. Aham. Eu sou empresário do Alejandro. Viga aí. Do Alejandro. É famoso? É famoso, sim, senhor. Muito famoso, doutor. Faz até novela. E já posou nu duas vezes, comprei as duas edições. Aliás, parabéns. Doitinho mesmo agora. Gostei. Mas é... É o que tu faz? Não é Globo, não, né? Ah, é da extinta manchete, né? Eles estão pagando bem, não, hein? Não estão pagando bem, não? Porque... Tá, com hospital público, né? É... Abre um canal na internet. Eu vou fazer um... Olha aqui, doutor. Responde, doutor. Quem é o diretor aqui? Se for elogio, sou eu. Se for reclamação, aqui, ó. Olha aqui. Que isso? É o saque. O saque cheio. Doutor, eu tô de saco cheio. Só podia liberar ele pra fazer a cirurgia? Não, não é assim também. Eu tenho que ver... É pra ver o que a gente vai fazer, né? É. É... E aí? Tudo bom? Tudo bom. Tá doendo muito aqui, ó. Quando encosta aqui, ó. Então não encosta. Fora merda. Se tá doendo, vai quem vai encostar? Vambora. 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 Não vai embora assim, não. Andou? O que que é? Internet? Não, não vi não. Peraí, peraí. Deixa eu desligar. O que foi? Uma fotinha tua rolando na internet, amigo. Sabe onde? Aqui. Na cama. Com o faxineiro daqui. Olha aqui. Eita, mas é rápido na putaria, hein? É absurdo, cara. É absurdo. Agora que eu vi que é absurdo é você estar sem capa nesse celular e não se... Ó. Não se faz isso. Eu mesmo não faço nada sem capa. A minha ex, a Nancy, ela queria que ela era esperta. Ela queria que eu botasse um boneco. Eu falei, não, não, não. Sem capa eu não vou fazer, não.